e tá filmando fala galera bom dia boa tarde boa noite para você que está assistindo e vamos lá com a nossa galera aqui em mais um rolê voltando no meu caso aqui voltando para São Francisco Xavier vamos passar por Monteiro Lobato estão com a galera aqui do motogrupo Expedição Adventure Rider e vamos seguir aqui em viagem vocês vêm junto comigo vamos lá a galera tá vindo aqui atrás vamos mudar a seta deixa a galera vir aqui agora tem um carrinho vir ali a turma tá vindo aqui atrás estamos saindo aqui do posto marketing o grau né aí tem um caminho ali atrás que tá segurando a turma deixa o pessoal vir que eu quero filmar galera graças a Deus eles abençoando mais um rolê e a gente aqui para se divertir vamos lá deixa Angelina passar primeira moto Angel a Anja aí olha lá o Alex e a Drica show de bola o Naldo o Saulo passando aqui também o Marconio de sua querida esposa a Elisete se não me engano e o Corvo junto aí com a companheira dele e nós aqui fazendo parte do time vamos acelerar pegar lá a ponta estamos em uma duas vamos lá vamos lá vamos lá 3 4 5 6 e 7 motocicletas em busca do nosso passeio Deus abençoando com esse sol a previsão era para chuva e vamos torcer para que isso não aconteça vamos lá vamos lá vamos tomar a poli aqui para o nosso passeio de fim de semana aqui o nosso domingão estamos tomando a frente vamos que vamos é dona Angel com a scooter e a nossa turma aqui ó o comboio feito na estrada pessoal a gente tá acompanhando aqui parece que numa região aqui próxima tá tendo encontro de fusca pode ser que a gente acabe dando para um um pulinho lá né pra fazer algumas imagens curtir o evento e a ideia hoje é ir para São Francisco Xavier certo pra almoçar no município curtir um pouco a estrada respirar desestressar se divertir com os amigos colocar o papo em dia e eu como fundador do Expedição Adventure Rider não que isso vai interferir mas a questão aqui não é o fato de eu ter fundado em si de poder ter essa galera junto comigo e a gente se divertir aqui tá certo galera esse é o primeiro trechinho do vídeo no canal já tem aí uma playlist que eu fiz indo para São Francisco Xavier obviamente as condições do tempo estava bem melhor do que está hoje mas acredito eu que se Deus permitir ele não vai nos abandonar e teremos imagens maravilhosas da Serra da Mantiqueira praticamente né faz parte da Serra Mantiqueira ali Monteiro Lobato e São Francisco Xavier beleza? aqui a Dutra vocês já conhecem então não vou ficar gravando aqui né vamos economizar bateria pra pegar imagens bacanas lá no ponto principal valeu galera é isso aí até daqui a pouco fala galera já estamos na estrada para São Francisco Xavier opa um pão com linguiça aí ó e tá aberto hein aqui a gente acabou vendo que estão recapiando a pista e o nosso rolê continua são 50 minutinhos de estrada entre natureza muitos sítios chacras fazendas e curvinhas gostosas a galera anda de cavalo o pessoal ciclista aí ó olha que da hora isso galera eu lembro muito bem desse trecho ó uuuuuh que show podendo gravar novamente pra vocês aqui alguns trechos que realmente são legais tá se tá chegando agora já deixa o seu like se inscreva no canal vem aqui viver essa aventura e posso garantir pra vocês ó vale muito a pena vir aqui conhecer São Francisco Xavier porque você passa por São José dos Campos tem até umas cidadezinhas aqui e a gente também passa por Monteiro Lobato e se diverte pra caramba essa estradinha aqui me lembra muito a estrada de Nazaré Paulista bem parecida e esse caminho também vai levar a Monte Verde mas a questão de Monteiro Lobato é porque aqui tem a famosa fazenda realmente de Monteiro Lobato da Emília, do Saci né aqui a placa aqui ó tá vendo é muito legal isso aqui pessoal então pra quem gosta de natureza pra quem quer se aventurar aqui seja bem vindo é pertinho de São Paulo vale super a pena você se diverte além de comer uma comida muito gostosa sabe aquela comida de interior opa e a galera firme e forte na pedalada vamos lá daqui a pouco começa a entrar nas montanhas galera trecho de montanha aqui que é muito legal ó olha que bacana daqui a pouco eu vou parar na beira da estrada pra poder tirar algumas fotografias bem bacana mesmo olha que massa show de bola show de bola apoia aqui quem gosta de pedalar fazer uma atividade física o objetivo hoje como eu falei no primeiro trecho a gente ia até São Francisco Xavier pra tomar um café almoçar se o sol estivesse radiante mesmo pessoal um tempo bem mais ensolarado possivelmente daria pra até tomar um banho de cachoeira mas como é não é o que estamos vendo aqui né mas a gente também não deixa de agradecer porque tá um tempo bacana não tá chuvoso provavelmente no final da tarde venha chuva então a gente agradece porque pelo menos podemos aqui ó estar passeando registrando essas imagens pra vocês sem dúvida sem dúvida algo bem gostoso e os amigos que vem logo atrás já vieram aqui uma vez eu não pude vir com eles porque olha que bonito pessoal porque o rolamento traseiro da moto deu problema e tive que voltar pra casa piriri pororó enfim entre outras coisas ah que delícia recapiar a pista tá uma delícia rodar aqui na pista ó opa fala a verdade que coisa legal hein sem dúvidas sem dúvidas vale muito a pena você vir pra cá um retiro se vocês quiserem saber como que foi minha primeira visita aqui pra São Francisco São Francisco Xavier procura aí na playlist acredito que eu tenha vindo pra cá em 2017 ou 2018 se eu não estou enganado é foi um desses anos aí já faz não já faz tempo tá conversando com a dona Nunes aqui no intercomunicador pessoal ela acho que foi em 2019 olha aqui o Valquilândia nossa que nome doido aí ó mais motociclistas e vamos que vamos deliciosa pra andar olha a gente está estreando ela claro que falta colocar ainda as faixas né de sinalização mas ainda assim tá bacana é galera super show de bola bom eu vou cortar encerrar e encerrar aqui nesse trecho ó um ponto de apoio e aí mais à frente eu volto a gravar pra vocês tá bom opa isso aí e fiquem aí com essas imagens daqui a pouco tem mais pra vocês curtindo cachoeiras curtindo lagoas rios interior ó que gostoso valeu galera até daqui a pouco olha a curva galera vamos lá mais um trecho aqui mais um vídeo então pessoal passamos ali num local alguns instantes onde primeira vez que eu passei aqui vim pra cá no caso né pra São Francisco eu parei pra tirar umas fotos e tal só que eu percebi que não ia dar pra parar todas as motos então continuei viagem o que eu posso dizer é que o asfalto aqui ele se deteriorou um pouco porque faz alguns anos que eu vim pra cá né não é que esteja ruim mas você tem que prestar atenção aqui pra que você se livre de algumas ondulações e alguns buraquinhos que você encontra na pista nada difícil e muitas curvas muitas curvas curvinhas fechadas então você tem que ir aqui numa tocada de quarentinha cinquenta que nem agora aqui ó ó bem de boa tem as placas orientando sobre alguns algumas obras que eles estão fazendo mas nada nada preocupante vamos fazer a curva aqui eu quero pegar o trecho tem um trecho aqui muito bonito eu acredito que esteja próximo já que é um trecho de subida da serra aqui que você pega bem os cânions aqui das montanhas muito bonito a placa queria evitar orientando alguma coisa que a gente não tem como saber porque ela está o oposto né aqui recapiaram muito legal aí ó Monteiro Lobato seja bem-vindo muito legal município de Monteiro Lobato aí ó São Francisco Xavier à frente ó as Emílias Emílias tem até uma melanha aqui o que que é isso aqui vamos lá vamos continuar acho que eles não tinham colocado para venda estamos passando aqui por dentro de Monteiro Lobato galera deixa eu ver vamos parar para tomar um café ou vamos direto então vamos direto eita e vem uma outra aqui que está no comboio com essa galera aí ó ela quer tomar um café já aqui eu estou aqui tomar um café galera acho que sim onde que eu posso entrar é o cara está vamos parar aqui um pouco pessoal para tomar um café até daqui a pouco pessoal no canal Obrigado.